Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Acho que não, né? O jogo de ontem foi bem desagradável. Depois de 5 partidas, se eu não me engano, foram 3 vitórias, 2 empates, 5 partidas, o Atlético voltou a perder, foi derrotado pelo Bahia em Salvador. Em um dos jogos que o torcedor do Atlético vai poder botar na temporada, na lista lá de jogos horríveis que eu já vi do Atlético. Atlético-Palmeiras na Arena da Baixada, Atlético-Fulminense na Arena da Baixada. Esse Atlético-Bahia foi um jogo de pouca produção ofensiva, de se mostrar por um momento exposto defensivamente, muito pelo desfalque do Abner. Acho que se a gente tivesse um lateral esquerdo, o resultado poderia ter sido completamente diferente, mas isso vai lá para a montagem do elenco. Se a gente começou a temporada com 3 laterais de um bom nível, o Abner, Adriano e Márcio Azevedo, a gente termina a temporada tendo que improvisar o Kelvin. Então acaba gerando uma sensação de frustração muito grande. Eu já falei isso aqui mais de uma vez. O torcedor do Atlético pode ficar frustrado, o torcedor do Atlético pode ficar bolado, o torcedor do Atlético pode ficar puto. Mas eu acho que, pelo menos em mim, a grande sensação disso tudo, do ano do Atlético, de 2020 e do Atlético, poderia ser diferente. E um personagem despertou muito essa sensação aí, que foi o Paulo Autorio. Porque, se a gente for pegar desde o começo do ano, o Atlético teve outros dois treinadores, Dorival Júnior e Eduardo Barros. Com o Dorival também tinha esperança. Eu sou um eterno otimista, sabe? Então eu carrego esperança com quem chega. Eu tento olhar mais o lado positivo do que o lado negativo. E ontem acabei me envolvendo em umas discussões no Twitter, porque eu achei que a cornetagem estava excessiva. Mas se a gente, ao longo do dia, vai falar sobre a cornetagem da torcida, a torcida tem direito de cornetar. Isso é um fato. Você é torcedor, você fala o que você quiser. Mas, a partir do momento que você corneta no meu post, eu vou tentar entender o motivo da sua cornetagem. E, se não fizer sentido, eu vou rebater. E acho que uma cornetagem totalmente sem sentido é em relação ao trabalho do professor Paulo Autorio. Porque, se a gente lembrar o primeiro turno, beleza. O Atlético começou lá com o Dorival Júnior, que já tinha disputado o Paranaense. Começou a Libertadores ali. E era um time que tentava jogar de maneira ofensiva. A grande reclamação do torcedor do Atlético hoje é que falta repertório ofensivo. E o Dorival tentou. O Dorival tentou botar um jogo posicional. O Dorival tentou jogar com os atacantes abertos. Os meios sendo peça importante na criação de jogadas. Amplitude. Um jogo assim que, pegando os conceitos, pode-se equiparar o jogo do Barcelona, do Guardiola, a outros grandes e vários times. Mas, aqui, a gente não está falando só de conceito. A gente está falando de execução. E não deu certo muito por uma questão de convivência ali da comissão do Dorival. Não do profissional, da pessoa do Dorival Júnior. Mas dos componentes da sua comissão técnica privada. Os profissionais que ele acabou trazendo para o Atlético. Então, se a gente viu, em alguns momentos, alguns traços de bom futebol, e realmente viu, ali na reta final do Campeonato Paranaense, o comecinho ali, os dois primeiros jogadores do brasileiro, o futebol foi desmontado e parecia irrecuperável aquele time. Aí foi para o Eduardo Barros, o garoto prodígio, o garoto que era para ter ficado na mudança de temporada, substituto do Thiago Nunes, uma história muito parecida. E o Eduardo tentou, primeiro, solidificar a defesa. Então, mudou o esquema. Jogava ali, às vezes, com quatro volantes, com três volantes, sem o armador, volantes e armadores, né? Porque, enfim, não dá para chamar Eric, Christian, cidadinho de volante. Ele teve um começo animador ali, classificou o time para as oitavas de final da Libertadores. Mas também foi um trabalho que ruiu muito fácil. O Atlético tem essa dificuldade. 2020, a temporada 2020, né, que chegou em 2021, fica marcado por trabalhos não ruins, alguns ruins, mas trabalhos frágeis. Acho que a grande palavra para a gente destacar negativamente, né, obviamente, os trabalhos de Dorival Júnior e Eduardo Barros foi fragilidade. Com muito pouco, o trabalho se desfez. Mas existia um traço ali que dava para você pegar, existia qualidade, que foi um time campeão paranaense, querendo ou não. Então, dava para você levar esse trabalho, dava para você ver qualidade e dar uma sequência maior. Mas se desfez muito fácil. Por muito pouco, o Atlético começou perdendo sequência. E chegou a hora de Mário Celso ligar para o seu amigo, Paulo Autori, e falar assim, Paulo, vem salvar a gente, Paulo Autori, que vinha no Botafogo. O Botafogo estava na frente do Atlético, é bom lembrar que o Atlético já ficou atrás de Coletiva nesse campeonato. Atrás de Botafogo, que hoje são times afundados nas horas de abaixamento, apesar que o Coletiva está reagindo. Mas esse Atlético já ficou atrás desses times. E o Autori chegou depois de uma passagem boa do Botafogo. Fazer esse time horroroso do Botafogo jogar alguma coisa. E deu uma cara para esse time do Atlético. Eu já falei, eu entendo você não gostar da cara do time do Atlético. Eu entendo você não gostar da iniciativa. Eu entendo você ter críticas ao trabalho, críticas pontuais, como foi no jogo contra o Bahia. Ah, demorou a substituir. Ah, por que botou o Vitinho? Mas o Autori deu uma cara. Você sabe que o Atlético joga com 4-4-2. Você sabe que o Atlético joga de maneira reativa. Hoje não é um grande mistério quando você vai ver um jogo do Atlético. Se vai propor, se vai ser reativo, se vai ficar tocando bola no meio campo. A gente sabe muito bem. Jogos contra times pequenos, jogos contra times piores que a gente na tabela, a gente vai tentar, sim, por tecnicamente ser eficiente, marcar gols e não sofrer. Contra times que estão melhores colocados que a gente, coteiro simples, contra-ataque. Ser contra-ataque, jogar no contra-ataque, ser contra-ataque e não ser reativo, é naturalmente ser defensivo? Óbvio que não. Se você roubar 5, 6, 7 bolas ali no meio campo e acelerar, você vai ter 5, 6, 7 possibilidades de marcar um gol. Sabe? A questão é ser mais prático com a bola, ser mais rápido com a bola. Mas é óbvio. É o terceiro treinador do Atlético na temporada. É o terceiro estilo de jogo que o Atlético tem, que esse elenco tem. Não vai dar pra passar tudo. Esses jogadores precisam de um tempo maior com o Alto Ori, um tempo que não vão ter, já que o Alto Ori não vai ficar. Sabe? Um fato que a gente sabe é, o Alto Ori não vai ser o técnico do Atlético em 2021. Isso é um fato hoje. Pode mudar. Mas a partir do momento que a gente entende que, pô, ele chegou num momento crítico, conseguiu recuperar, conseguiu botar o Atlético numa zona de conforto. Esse Atlético, muita gente estava desesperada. Eu mesmo, que sou um eterno otimista, já tinha assumido a possibilidade. Vamos deixar cair. Vamos deixar cair. O Atlético vai se prejudicar ao ponto de ser rebaixado. Já tinha batido desespero em mim. Eu juro. Tiveram alguns jogos assim que eu falei. Não vai sair nada desse Atlético. Porque era um Atlético, realmente, que era completamente infértil. Não nascia nada ali. Mas o Alto Ori chegou. Potencializou o Carlos Eduardo, que virou um jogador importante. Você pode odiar o Carlos Eduardo, achar ele péssimo, tecnicamente. Mas quando você imaginou que o Carlos Eduardo ia participar de seis gols no Campeonato Brasileiro em sete jogos? Criou um contexto bom para o Ricão jogar, não ficar mais escondido na ponta direita. E virou um articulador acelerando, desacelerando. Sabe? E vem jogando muito bem ali na posição. Botou o Kaiser para fazer gol. Apesar do Kaiser já ter dado uma resposta imediata. O Kaiser tem uma rotina de balançar as redes muito boa. Aí na outra ponta lá, fechou um pouquinho o lado com o Canezinho, com o Citadinho, jogadores de mais marcação, jogadores mais táticos. Mas abriu o corredor para o Abner avançar. Sabe? É um esquema com a bola, outro esquema sem a bola. Você vai falar que isso não é repertório? O Atlético joga com dois esquemas ao longo da partida. Você vai falar que isso qualquer treinador faz? Óbvio que não. O Richard, que é um cara com pouca capacidade, vira zagueiro. Não tem problema. Faz essa saída com o Thiago Eliano e Pedro Henrique. Que é uma zaga que foi super potencializada com ele também. Esse Atlético super tomava gols boos em jogos assim. Que acabava cedendo pontos. Thiago Eliano e Pedro Henrique, pelos maiores sites de scouting do país, são a melhor zaga do futebol brasileiro no campeonato. Sabe? O Jonathan, que era um jogador já descartável, agora eu acho. Tem que ficar fazendo ali o meio campo, sendo um ritmista. Mas o autor aí não pode resolver tudo. Sabe? Lá no começo da temporada eu fiz um vídeo comparando as peças ofensivas e defensivas do elenco do Atlético. Era nítido, era claro, era óbvio que a gente tinha mais jogadores para as laterais, para a zaga, até mesmo para o gol, do que armadores, do que atacantes. Aí a solução foi o quê? Olhar para a base. Vem Reinaldo, vem Bissoli, vem... Enfim. Até o Bruno Leite tem sido custado. Muita gente fala, você não quer o Jadson, mas quer o Bruno Leite. Não, pai. Não, não é isso. Eu quero o Jadson. Quero ver o Bruno Leite também. Vai que o Bruno Leite está certo. O Christian está sofrendo muito essa reta final de temporada. Nossa grande revelação na temporada está sofrendo. E é normal um jovem, ou sei lá. Por que não muda ali? Sabe? Acho que é uma reclamação que eu tenho do alto olho. Dava para fazer algo melhor. Dava para dar mais chance aos jovens. Botar mais jogos do Reinaldo, que inclusive ele promoveu. O Kelvin virou um jogador muito mais competitivo com ele, com o alto olho. O Abner virou um jogador muito mais competitivo com o alto olho. Mas não dá para o Atlético sair fabricando jogador. Falta jogador no meio campo. No meio campo do Atlético é o pobríssimo. É o pobríssimo. Sabe? O Jorginho e o Ravalhari que chegaram para reforçar não corresponderam. A gente está dependendo do Jadson, 37 anos. Sabe? Então, a gente vai olhar para o sub-20. Não dá para subir gente. A gente vai olhar para os emprestados. Dá para trazer gente de volta. Vamos saber usar esse transfer banco para o nosso lado. Mas a gente tem que entender. Esse elenco é limitado. A autora lida com pouco. A autora lida com um time que é feito para reagir. Jogadores que são claros na transição. São claros na transição. Eu me dou bem aqui. Renato Kays é claro na transição. Christian é claro na transição. Cidadinho é claro na transição. Carlos Eduardo é claro na transição. Você imagina o Cadu parando, pensando o jogo? São jogadores que funcionam em progressão, gente. Aí você fala em repertório ofensivo. É a minha opinião. O Atlético tem repertório ofensivo. O lateral vai para o meio. O atacante vira ponta. O lateral esquerdo vai para o meio. O primeiro volante vira zagueiro. Isso é repertório. Isso é mudar as peças de lugar. Isso é se incomodar com o trivial. O Atlético podia jogar com duas linhas de quatro engessadas. E não sei o que foi. E além de falar que o Autori deu uma nova cara para o clube Atlético em questão de clima. Recuperou os jogadores. Deu mais moral para vários atletas. O Carlos Eduardo outro dia mesmo falou como o Autori foi importante nesse processo. De chegar e falar aqui. Vem cá, meu filho. Você pode render muito mais. O clube em si está com outro clima com o Autori lá. Você vê profissionais jovens recebendo sua primeira oportunidade, mas com a supervisão de um cara mega vencedor dos libertadores mundial, treinando a seleção e tudo mais. Então a gente criticar o trabalho do Autori, gente. Beleza. Vocês podem ter os pontos de vocês. Mas eu acho bem injusto. Acho bem injusto. Acho um trabalho muito bom. Então, usando em comparação o que a gente tinha, usando em comparação o que a gente pensou ter, usando em comparação o momento que a gente chegou na temporada, sabe? Então, vamos para 2021 calmo, leve, sem tanta cornetagem. E aí, sendo grato para quem foi muito importante para a gente. Autori, estamos juntos. Estou fechado com você. Acho que o seu trabalho é bem bom no Atlético. Já falei. Desenvolveu jovens. Desenvolveu jogadores que não estavam rendendo. Deu uma cara para o time do Atlético. Oferece um repertório, realmente. Mas não dá para ele mudar as características do elenco. Isso aí não dá. Ele não é mais. Beleza? Então é isso, rapaziada. Estamos juntos. Estamos juntos.